RELACIONAMENTO BEM SERIO Mas tamo a se apagar com os amantes O namorado pode ser feio O importante é que lhe deixe uma chance Mas a vida se mete no fio Mas tamo a pumba com porta chave Tamo a terminar com o namoro Tum tamo a se dar segunda chance Até pra morte escolhemos o corpo Nem importa o rosto Quem fala eu volto Muito rap provoca a inteligência Tira foto na casa da amiga Põe se põe a parede essa miúda não pensa É careca que me manda a testa E se a amiga comprar roupa não Fele quem bate a porta pulada me empresta Ta pensando vou ter que lidar Mas vou ter que lidar Pô pô Pra fazer bem na coluna Mas vou ter que lidar Pô pô Pra fazer bem na coluna Outros pensam e muitos não Fazem sexo por diversão Coitada da criança nem culpada Mas obrigada a crescer tipo rão A criança é obrigada a passar fome O pai num trabalho eu come e dorme A mãe se perdeu na bebida É descarto de lavou no informe Tudo que come é vincente quem dá Depois mete a roupa no velar É no casamento de virada E assim já normaliza o gamaça Pede tu cara pica a rapaça Põe de make-up e tipo balança Põe de pano tipo a fobanaça Pai dadi que ela tem toda gasta Deja limpa para Li explica Tá pensando um fotequilidade Me fotequilidade Pô pô Pra fazer bem na coluna Me fotequilidade Pô pô Pra fazer bem na coluna Tá pensando um fotequilidade Pô pô Pra fazer bem na coluna 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 Me fotequilidade Pô pô Me vou tequilitar Mas passei bem na coluna Vou comer Basília Mata 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri